O sonho E uma capela que a candeia nomeou A rua cheia Vem, é lindo anoitecer Vai, eu morro de saudade Todo mundo dia se meter Seu cantinho na cidade Vem, é lindo anoitecer Vai, eu morro de saudade Todo mundo dia se meter Seu cantinho na cidade Uma linda vista No lado do meu Bom mural Luzes na colina Meu arranha-céu Linhas do arquiteto A vida é construção Por fácil, com pedro Brilha a inspiração Lágrima desce o fogo Serra que corta, mata, mata A pureza no olhar Rio pede o socorro É terra que o homem maltrata E meu amor E meu amor Abraça o creditor Tá construindo um amanhã melhor O povo é o alicerce da esperança O poder de pegar o mar O poder de pegar o mar A brisa vai soprar Medo de amar a vida Tijuca Tijuca Faz esse meu sonho acontecer Tijuca Tijuca Faz esse meu sonho acontecer Diretamente do amarelo Tijuca Tijuca Dá um sol, bateria Toca por acadêmia A minha felicidade Mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É um tirão de amor Dignidade não é luxo nem favor A minha felicidade Mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É um tirão de amor Dignidade não é luxo nem favor O sonho O sonho nasce em minha alma Vai jogando peito E ganhando cheio Se eternizando O prato se renova O mais imperfeito Perfeição se nova Vá no meu quintal Eu vou fazer um banalou Todo mundo um dia só é ter Seu cantinho na cidade Como é linda Como é linda Lágrima Lágrima desce o povo Terra que corta a mátria Mata a fureza no olhar O rio O rio Pede socorro É terra que houve maltrata E Deus amou Abraça o perdendo Pra construir o amanhã melhor O povo O povo é o alicerce da esperança O beijo Deixa o mar A brisa Vai soprar Um beijo Que amar A vida Faz a alegria Vão renascer Te julga Te julga Faz esse meu sonho acontecer A minha vez Fora nesse lugar Eu sou favela O samba do copaço É do tirão de amor Dignidade Dignidade Não é doce Tempo A minha felicidade Fora nesse lugar Eu sou na beira O samba do copaço É do tirão de amor Dignidade Não é doce Tempo O sonho O sonho nasce em minha alma Vai tomando peito E ganhando jeito Se rebeldizando O perno se recopa Por mais me perfeito Perfeição se enrola Vai no meu quintal Eu vou fazer O mandalou Já foi pra terra Ver que para E saber De uma tabela Que a cadeira O violão O violão O violão O violão O violão O violão É de banho O violão Vai Eu vou de saudade Todo mundo Todo dia sonhei Seu cantinho A cidade É lindo anoitecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo Dia sonhei Seu cantinho Da cidade Todo é linda Vista Lá do meu Coréu Existe a corrida Eu amanhe a sério Vinhas do arquiteto A vida é construção No Brasil completo Vinhas que ação Lá da lágrima Lágrima desce o povo Serra que volta a mar Tão mata A pureza Vai olhar O rio Vem socorro É terra de homem Maltrata E tem o valor Abraça o bebê Eu vou Pra construir o amor Eu melhor O povo Vai disser Se dá esperança O verde Beijo ao mar A brisa Vai soprar O medo De amar A vida Faz alegria Poder nascer Tijuca Tijuca Faz esse meu sonho acontecer A minha felicidade Fora desse lugar Eu sou madeira O samba do compasso É do girão Amor Ligilidade Ligilidade Não é do Ligilidade A minha felicidade Fora desse lugar Eu sou madeira O samba do compasso É do girão De amor Dignidade Não é do Ligilidade O samba do compasso É do girão De amor Dignidade Não é do Ligilidade Isso aqui Reunidos É Tijuca Adoro 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 Tijuca Ligilidade Ligilidade Obrigado.